Sai da minha frente, senão eu passo por cima O bonde está formado, as de ouro e a mina A massa mais responsa, vocês vão perceber Chato, Bacabral e Olinda, quem não viu, para pra ver Sai da minha frente, senão eu passo por cima O bonde está formado, as de ouro e a mina A massa mais responsa, vocês vão perceber Tradição lá da baixada, quem não viu, para pra ver Sai da minha frente, senão eu passo por cima O bonde está formado, as de ouro e a mina A massa mais responsa, vocês vão perceber Chato, Bacabral e Olinda, quem não viu, para pra ver Sai da minha frente, senão eu passo por cima O bonde está formado, as de ouro e a mina A massa mais responsa, vocês vão perceber Tradição lá da baixada, quem não viu, para pra ver Quando sair de casa, esqueça seus problemas Venham para somar Esse é o nosso esquema, se junte com quem se preze Ou então farelo escome Não precisa de violência pra provar que tu é homem Pulem com o pé só, vá pro baile E na moral, a emoção é sempre a mesma Esse é o nosso festival, malandro Quem não vacila, tem em mente a união Malandra já está vivo, pra curtir um baile bom Deixa a mão pro mano a mano, e eu digo logo qual é Neste corredor não entro, só me agarro com mulher A festa está armada, não tem outra solução Vem com paz e harmonia, puxa o bonde sangue bom Sai da minha frente, se não eu passo por cima O bonde está formado A de ouro e a mina A massa mais responsa, vocês vão perceber Jatuba, Cabral e Olinda Quem não viu, para pra ver Sai da minha frente, se não eu passo por cima O bonde está formado A de ouro e a mina A massa mais responsa, vocês vão perceber Tradição lá da baixada, quem não viu, para pra ver Demorou tá uma uva, se liga na moral A massa se agita no bonde do alto astral Funk é felicidade, onde esbanjo alegria Seja em nova cidade, faz quem quer ver cocazinha Na hora de zoar, não me esqueço de vocês Vem trazendo a união Mangueiro e a Maneu Reis Dois Moram, Edson Passos Altair e o Cabral, Êêê Indo no barco da paz Com a famosa CDD Aço, Roli e a Barão Manguari, Bai, Usapê Magalhães, Basto, Bangu Vem com a Vila, Kennedy Não podemos esquecer Da Formiga e do Borel Salgueiro, Pombo, Alturano Canta, Galha, Coronel Mutua, Pira, Chumbada A Maré e o Alemão Brota, Chacara do Céu Nova Holanda, Apolição Da Rocinha ao Vidigal Porto da Pedra chegou Com a fazendadinha uma Demorou, mas abalou Sai da minha frente, senão Eu passo por cima O bonde está formado A de ouro e a mina A massa mais responsa Vocês vão perceber Já tuba, cabra, olinda Quem não viu, para pra ver Sai da minha frente, senão Eu passo por cima A melhor